Hoje a Rausa Falomino veio aqui pra conhecer esse espaço que fica na Alameda Tietê número 43. Vamos conhecer? Tudo começou com o brechó Juicy Bailiqua, que é um brechó muito bacana, cheio de coisinhas fofurinhas. A gente vai conhecer agora a Renata Bastos, que atende aqui na loja. Oi, tudo bom? Tudo, mãe. Tudo, mãe, querida. E vocês sabem coisa toda semana? Toda semana chegam novidades, tipo, de interior, Brasil, países da América Latina e muita coisa do Japão. Olha esse fogo de onça. Me conta uma coisa que eu sei. Lá em cima funciona uma coisa exclusiva. Seja bem-vindo aos nossos sonhos, assim, né? Ah, é um mundo encantado. Mas lá a gente não vende nada. É só pra produção, pra revista ou filme necessitário. Então, Tare, muito obrigada por apresentar a lojinha. Uma boa opção também pra quem gosta de customizar os seus óculos é a ótica TQ. A gente vai estar aqui agora na Rainbow Room, onde a Flávia Alias vai falar um pouquinho do acervo que ela fez de livros de moda, de música. Tem de tudo por aqui. Eu resolvi abrir a livraria porque eu sentia falta que em São Paulo a gente tem um espaço pequenininho especializado nas coisas que eu adoro. O Luke, o Dart, eles aceitem as salas. Ai, gente. Que lindo. Que lindo. Você pode montar os vídeos de parte de baixo com parte de cima. Obrigada. Olha quem eu achei por aqui. Joel, Frank e a Paty. Então, a loja vai abrir dia 1º de novembro. É, chama Teu é o Mundo. e é uma loja, na verdade, de coisas antigas. E a Pathy vai abrir uma loja que é aqui na entrada da galeria, que é de lingerie, inspirada nos anos 50. Ela tem um perfume de anos 50, que é uma década que eu gosto muito, mas não dá pra ser, é esterotipada, é nada esterotipado. Beijo, obrigada, Pathy. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.